Quando você pega qualquer linha pra cortar, ou até mesmo, fala assim, ah, eu só vou fazer um quiltezinho aqui, então eu vou usar a mesma linha da costura. Esse é um erro fatal, porque a linha é muito frágil. E aí, você vai começar a fazer o quilting, e a linha vai começar a romper, e a linha vai começar a romper, e a linha vai começar a romper, e você vai surtar. Então, não, você não deve usar a linha de costura pra quiltar. O que que já aconteceu comigo? De eu estar ali, no meio de um quilte, e tem um pedacinho pequenininho, que tem uma cor específica, e eu não tenho a linha daquela cor pra fazer o quilting, e eu resolvi pegar uma linha qualquer de costura, que eu já tinha costurado aquilo lá, tinha a linha da cor, e eu vou quiltar esse pedacinho com a linha de costura. E aí, aquilo ficou todo quebrado, eu tive que fazer e desmanchar várias vezes, que a linha vai rompendo a todo momento. Aí você se irrita, você se frustra, fica com raiva, e não vale a pena, né? Não é essa energia que a gente quer no quilting, a gente quer que o quilte tá tão natural e tão gostoso, e prazeroso como a gente costura, pra nos fazer bem e não fazer mal. Então, vai, procura aí aonde tem linha pra quilting, linha de bordado, compra umas cores assim padrões, tem uma cor que é muito boa, que é o cinza. O cinza, ele mistura todas as cores, então ele é o que menos agride, assim, né? Então tenha sempre assim, uma linha begezinha, que vai servir tanto no branco, quanto no bege, quanto nas cores claras, uma linha cinza, meio tom, uma linha preta, essas três coisas já vai te ajudar bastante. Se você quiser um pouquinho mais, aí você compra uma vermelha, uma azul, uma verde, aquelas cores principais, não muito fortes, que é pra poder encaixar em todo mundo aí. As linhas no Brasil, graças a Deus, são de ótima qualidade e muito baratas. Então vale a pena você ter. Compre um correzinho de mil metros. Então, ó, esse aqui é mil metros. Dura, gente, dura muito, muito, muito. Eles são excelentes. Olha só como ela é resistente. Ela é muito boa essa linha. Então vale a pena. Ela é fina e ela é boa. E aí E aí E aí E aí